Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, se você é novo ou nova por aqui Seja muito, muito bem-vindo ou bem-vindo e prazer, eu me chamo Carla Estrela Meus amores, no vídeo de hoje, eu já tô arrumadinha assim, ó, com o cabelo arrumado com essa roupa Porque elas têm consulta mais tarde, então eu vou levar ele pra consulta Eu também tenho uma consulta com a médica, né? Médica ginecologista que eu marquei Pra ver se tem um gostinho de que é opcional, porque eu preciso tomar, né? Marquei consulta pro Wallace também, pra gente saber o pezinho dele, se ele tá bem, se ele não tá Vocês lembram que eu comentei com vocês que ele ficou dois meses e meio sem passar nenhuma consulta na UBS, né? Tava sem médico, sem gente pra atender e tava desde janeiro sem passar nenhuma consulta, né? Então eu tô muito ansiosa pra consulta de hoje Eles têm um olho dele remela muito, então eu vou ver se ela passa algum colírio, alguma coisa Se ela vê que é normal ou se não é, normal eu acho que não é, né? Fica remelando muito o olho Acho que tem que passar um colírio, alguma coisa Também vou dar vacina nele hoje, três meses Mas disseram pra mim que essa vacina não dá reação não Tomara, viu? Porque a outra, tadinho Judiou do bichinho E é isso, gente Quando chegar de lá também tem que fazer algumas coisinhas aqui em casa E eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Bora pro vídeo que eu tô muito ansiosa pra saber o peso do Wallace Agora Já tomei café Não consegui arrumar minha cama porque o Wallace tá lá Vou separar o roupinho aqui pra poder dar um banhozinho nele Tick tock Não consegui arrumar minha cama Amores, gente, dei banho no Alice já, ó. Ele tá aqui agora, dormindo na casa, no soninho. Coloquei essa soquinha nele, que ficou a coisa mais graciosa, né? Aí como tá frio, puse esse macacãozinho aqui, ó. Aí, gente, consegui deixar minha casa assim, organizadinha, pra quando chegar não ter muita bagunça. Só tem aquilo ali, ó, que eu preciso arrumar. Arrumei a bolsa dele aqui agora, paninho, chupeta, fralda, a pasta aqui de documento, e vou sair agora, tá? Vou levar ele ali. Ah, minha máscara. Onde tem máscara, Deus? Pra poder sair, ó. Pronto, meus amores, já peguei o Alice aqui, ó. Consegui colocar ele no... Esqueci o nome disso aqui. Mas eu consegui colocar ele, ó. Ele tá aqui, dormindo. Peguei a cobertinha. Eu já vou subir assim, ó. Porque chegar lá fica muito difícil de colocar a máscara, com a bolsa, com a bolsa aqui, com ele aqui. Então, eu vou subir assim quando chegar lá no ponto. Que é uma subidona. Eu só coloco a máscara e entro no ônibus, tá bom? Eu vou de ônibus. E é isso. Agora bora pro vídeo. Bora que eu tô bem ansiosa pra saber quantos quilos que ele tá pesando. Gente, eu já cheguei aqui no UBS, tá bom? Ó, o áudio tá aqui. Todo gostosinho. Eu cheguei umas meia hora antes. Aí eu consegui passar ali na salinha de vacina. E já dei a vacina dele de três meses, tá bom? Chorou um pouquinho só. Aí, como essa vacina de três meses, ó. Doe, né? Mas é tão dolorido igual as outras. A moça disse que não tem reação. Então, tá tranquila. Não vai ter reação nenhuma. Aí já tomamos a vacina. Estamos aqui agora em frente à sala. Esperando para sermos atendidos. A gente vai passar com a mesma doutora. E é isso. Tô ansiosa. Tô suando assim, ó. Porque, né? Tá com frio pro Wallace. Mas como eu tô com cobertor. Ele tá com macacão. Acaba que ele me esquenta, né? O doutor acabou de chegar. Gente, vocês viram aí, né? Passamos na consulta agora do baby Wallace. Ele ficou bem bravo agora. Ele tava bem quietinho, mas ficou bravo. A gente pesou ele. Deu seis. Eu vou deixar a foto pra vocês passando aqui do lado. Pra vocês verem. Deu seis quilos e quinhentos. Eu tava oscilando um pouco. Mas deu seis quilos e quinhentos. Ela anotou mesmo. Seis quilos e quinhentos. Tá bom? E deu sessenta centímetros. Então, ela falou que ele tá bem gordinho. Mas ele tá dentro do esperado, né? Não poderia tá com mais que sete quilos e meio. Mais de oito já é uma criança com sobrepeso. Mas ele tava num peso ótimo. Ele é gordinho. Mas não é tão comprido, né, gente? Até porque mamãe baixinha. Papai baixinho. Não tem nem como a criança ser muito... Ser muito comprida, né? E é isso, gente. Agora eu tô aqui fora esperando. Esperando somente eu passar na consulta. Esperar na médica. Eu vou passar na mesma médica. Porém, tinha pessoas na minha frente. Então, eu vou ficar aqui agora esperando eu passar. E eu quero tirar bastante dúvidas com ela sobre anticoopcional e essas coisas. E eu já me informei ali que eu vou ter que fazer uma outra ação. Gente, já estou em casa, tá? Estou atendo banheiro agora porque o Alas tá dormindo. Eu coloquei na cama e tá com a luz apagada. Não tem como gravar aqui. Fica bem escuro pra vocês. Gente, a consulta foi muito maravilhosa. As duas consultas, tá bom? Só que eu não achei tão contente. Não com a médica. A médica foi um amor. A minha consulta... Ai, tô preocupada. Vou fazer um teste com vocês aqui daqui a pouco. Nesse vídeo ainda. Do Alas, tudo certo. 6,5kg. 60,5cm. Tá tudo bem, graças a Deus. Tá ótimo. Crescendo muito, muito bem. A consulta foi muito boa. A minha, assim que eu saí do... Ah, do Alas, eu peguei duas pomadinhas do posto, ó. Dessa marca aqui. Eu usei essas duas pomadinhas. Eu sempre usei essa marca, né? Do posto mesmo, que o posto dá no tutu. E sempre foi muito boa. Então, vou causando ela também no Alas, tá? A não ser que ele tenha alguma alergia, tá bom? Agora vamos pra minha consulta. Quando eu passei na UBS, 15 dias pós-parto, que é a primeira consulta que a mulher ganha. Toda mulher que tem parto, ela ganha uma consulta. O médico passou pra mim tomar aquela injeção de 3, 3 meses. Eu falei pra ele que não queria tomar ela porque ela engorda. E, realmente, ela me engordou muito no posto-parto do Arthur. Porque eu tomei duas doses. Porque, assim, bem engorda, né? Aí eu não queria tomar. E ele passou essa e falou assim, ah, então vai lá na recepção e marca o seu deal. Eu achei que eu ia marcar o deal e ia sempre pra outra semana, no mesmo mês, no máximo, sabe? E passou um mês, passou dois, passou três e nada. Cara, você ficou fazendo o que nesse tempo? Gente, eu fiquei de resguardo. E depois, né? A gente se cuidava, claro. Mas, eu falei com uma agente de saúde uma vez no meu posto. E ela falou pra mim que até os 6 meses a mulher não precisa tomar um anticorpcional. Porque a amamentação é um anticorpcional. Porque não permite que a mulher engravida. Tem umas exceções, mas a maioria das mulheres que amamentam só peito. Exclusivo peito, não engravida até os 6 meses. Mas, até o terceiro mês, é certeza que a mulher não engravida. Não 100%, né, gente? Porque, como a criança até 3 meses, ela mama muito, muito, muito. Ela disse que é um anticorpcional. E mandou eu aguardar que o... A moça, né? Que na recepção do posto, eu dei o meu RG, meus dados. Meu RG, é, meu RG. E o meu número de telefone que eles iriam entrar em contato comigo. Passou um mês, dois meses, três meses e nada. E eu, por que que eu vou fazer esse teste? Por dois motivos. Eu vou fazer o teste de gravidez. Gente, nossa, misericórdia. Eu quero ver isso aqui na minha vida, tirando hoje mais. Nunca. Porque eu não quero engravidar tão cedo. Vou fazer esse teste por dois motivos. Primeiro, que na consulta hoje... Ainda bem que eu consegui marcar essa consulta. Porque eu fiquei sabendo que pra cocadil tem que fazer papanicolau. E tem que fazer ultrassom. Vou fazer uma ultrassom. Ah, tá na bolsa. Tô com um pedido de ultrassom. Deu pra dar uma aula pra vocês no fim do vídeo, sei lá. Um pedido de uma ultrassom transarginal. Porque pra cocadil tem que ter a transarginal. E tem que ter o papanicolau colhido. Então, eu peguei o encaminhamento pra fazer essa ultrassom. E também peguei o encaminhamento pra poder fazer o papanicolau. E pra poder colocar o Dio, né? Gente, porém, até eu colocar o Dio, que a moça que põe o Dio ainda do posto tá de férias. E a minha ultrassom foi marcada pra mês que vem. Ainda em maio, né? A transarginal. Então, vai demorar um pouco. Aí, nesse tempo, eu falei. Moça, eu queria... Eu acho que eu queria usar algum método contraceptivo e remédio. Tem algum? Aí, ela falou assim, ó. Em remédio a gente tem, mas ele também vai te engordar. Porque ele também tem uma substância que engorda. Aí, eu falei. Mas não tem nada que eu possa tomar. Porque, né? Eu queria tomar algum remédio. Injeção. Não tomo direito nenhum porque ela me engorda demais. Aí, ela falou assim, ó. Eu posso te passar a progesterona. Ela impede, né? De circular alguma coisa assim. Não tem muito bem. Aí, ela falou. Só que não tem aqui no posto. Você tem que comprar fora. Mas, como você... Ah, tá. A segunda coisa que tá me preocupando. Minha menstruação tá atrasada. Só que dizem que a amamentação, ela desregula a sua menstruação, né? Realmente. Eu fiquei, né? No pós-parto. Sangrando até os 25 dias do alôcio, eu acho. E depois, passou duas semanas e minha menstruação desceu de novo. Aí, em fevereiro, ela desceu de novo. E em março, agora, ela não desceu. Aí, eu fiquei assim, ó. Será? Não que a gente não tá se cuidando. Mas, como tem aquilo que nenhum método é contraceptivo, é 100%. A gente já fica... Não, menstruação atrasada. Não, não, não. Quero podio. Aí, quando ela me passou essa progesterona, eu tinha que fazer um teste de gravidez. Ah, mas eu não tô gravida. Você tem que fazer pra gente saber se você não tá gravida mesmo. Porque eles não dão injeção sem fazer um teste de gravidez. Pelo menos aqui. Não aqui no meu posto, tá? Ela falou assim, ó. Vou te passar a receita. Você toma. Aí, eu vou ver quanto que é na farmácia, né? Mas, ela disse que não é tão caro, não. Vou ver na farmácia quanto que é que eu vou poder tomar. Mas, você vai ter que passar na salinha e fazer o teste de gravidez. Por que que eu não fiz o teste de gravidez lá, gente? Porque eu tô com alace. Tudo chega daqui a pouco. Porque a consulta do alace foi 2h30. A minha foi 2h45. Então, já é 4 horas agora. Tudo chega daqui a pouco. A gente tem como eu fazer o teste. Porque aonde faz o teste é aonde faz o Papa Nicolau. Então, é muito cheio lá, né? Sempre tem bastante pessoas. E eu teria que fazer o teste lá. Como eu não queria fazer lá, eu passo em casa. E ela falou que quando eu for na farmácia, eles vão me perguntar se eu fiz o teste. Então, eu preferi comprar. Até porque minha cabeça tá assim. Menstruação atrasada, menstruação atrasada. Meu Deus, será que pode ser alguma coisa? E todo mundo que eu comecei disse que não. Que eu posso ficar despreocupada. Porque se eu tô me cuidando. E, né? A momento pode ser. Por causa da amamentação, menstruação atrasou. Mas, gente, menstruação atrasada. Eu fico com o coração na mão. Na mão. Enquanto eu tinha celular, tu? Fava tudo bem. Se vinha esse segundo, dois filhos, tudo bem. Agora, três filhos? Me esconde, não. Aí, eu comprei. Aí, tá. Eu ia fazer lá, não fiz. Falei, ah, vou passar na farmácia e vou comprar. Paguei R$9,99 nesse teste aqui. Aí, não posso jogar de fora. Porque quando eu for tomar a prejuíterona, eu vou ter que levar ele aqui. Esse teste. Aí, tá. Esse é o Dio que não ficou. Quando a enfermeira, eu vou fazer o Papa Nicolau. Vou ver o dia que o diretor estiver. Eita. O dia que o diretor estiver de folga pra ele ir lá fazer. E vou ter que esperar fazer também a ultrassom transvaginal. Aí, quando eu tiver com os dois feitos, eu vou lá no posto e falo pra enfermeira. Pra ela poder marcar pra mim. Então, acho que até o mês 6, que é junho, eu já tenho que ter colocado o Dio. E tomara que o Dio se dê bem no meu corpo. Porque se meu corpo recusar, eu não sei como fazer, não. Eu não sei. Mas, gente, eu também não sou besta, né? Eu não... Mesmo se ele recusar o Dio, eu vou ter que tomar um remédio mesmo. E tomar muito cuidado pra me engordar. Mas o Dio seria a melhor opção pra mim. Agora, eu vou abrir o teste. Vou fazer aqui o xixi. Pra gente fazer esse teste mesmo. Eu tô, assim, confiante que ele vai dar negativo. Quase 100% que ele vai dar negativo. Gente, fiz aqui o xixi, tá? E também já abriu esse teste. Vou colocar aqui. Pra gente ver o que vai dar. Ai, meu Deus. Não, você tá tão perto de você, você não, né? Aquela hora que a gente quase tem um piri-paki. Ai, que bom. Obrigado, meu Deus. Eu acho que é negativo. É negativo. Se não tem nenhuma outra coisa aqui, não. Ai, gratidão, Senhor. Muito obrigada. Porque eu não queria. Não queria, não, gente. É... Não, deixa eu mostrar pra vocês ali. Ó. Negativo, tá vendo? Quero não fazer você ir tão cedo. Só daqui uns oito anos ou seis, tá? Só que eu quero ter mais um filho. Mas não agora. Só quando eu tiver bem estruturado, tá bom? Muito obrigada. Graças a Deus, gente. Nossa. Eu não sei com o que eu falei, não. Se eu tivesse que cuidar, de verdade. É... Eu sei que muitas pessoas vão querer falar. Ai, tá. A Messina não tá se cuidando. Ah, você tá querendo gravidar. Você é doida. Gente, eu tô fazendo esse teste. Mas eu já imaginava. Sempre sendo que eu não estava grávida. Mas por conta do remédio. E também porque... Minha menstruação tá atrasada. Não atrasou do Arthur. Ficou bem certinho quando eu ganhei o Arthur. Mas é aquilo. Nosso corpo, ele muda, né? E ele faz tudo do jeito dele. E como eu amamento muito o Alice e o tipo não era só peito. Era peito de fórmula. Então, pode ser que tenha feito isso, né? Mas se preferir de não ter dado positivo. Vou guardar esse teste quando eu for lá tomar minha vacina. Minha edição. Que eu acho que vou amanhã. Comprar o remédio. Quer dizer... Acho que eu vou amanhã que o Jéssico tem em casa. Vou ver o preço, né, gente? Tomara que não seja muito caro. Se for mais de 50 reais. Mais de 80. Mas não sei. Vou ver. Tá bom? Mas aí se eu tomar o conto... Se eu tomar não. Quando eu tomar o conto pra vocês em um dos vídeos. Agora eu vou... Como já tá aqui no banheiro. Vou aproveitar pra tomar um banho. E depois eu vou organizar a comida do bebê com vocês. Tá bom? Gente! Tutu chegou da escola, ó. Tá oi, Tutu? Comendo a bolachinha. Né, amor? Ó a bolachinha dele, gente. Comei só a bolachinha. Fica comendo. O Wallace tá aqui, ó. Na cadeirinha. Né, mamãe? Acordou. Tem, acho que, umas 40 minutos. Tá aqui, ó. E agora eu vou mexer aqui, gente. Na cômoda do bebê, tá? E olha isso aqui. É a roupa que eu vou dobrar. Ó como é que tá. Primeira gaveta. As outras são tudo vazias. Tirei todas as roupas que tinham ainda. Que não cômoda. Coloquei tudo lá na máquina. Porque, ó. Com os mofinhos. Como tá com cheiro. Eu prefiro tirar pra lavar tudo, tá? Então, ó. Mesmo negócio de mofa ali. Ajudou porque não tá tão feio que nem tava da outra vez. Mas pegou um pouquinho de mofa. Aí eu vou fazer o quê? Vou tirar todas as gavetas. Vamos ver como é que tá. Ah, não tá tão, né? Tão ruim, não, ó. Tem um pouquinho só se acumulando aqui. Aí eu vou passar um pano em todas elas. Devagar, né? Ó, isso aqui já tá com água. Ó, que é da umidade. Eu vou comprar, gente. Eu vou fazer o teste. Eu não posso esquecer. Toda vez que eu saio pra rua, eu esqueço. Deixa eu ver essa. Ah, essa aqui quase não tem, ó. Tá começando a surgir. Comprar giz, colocar giz na cômoda ou em qualquer lugar que mofa. É muito bom porque ele puxa a umidade. Vamos ver, né? Vou ver se eu comprar e o teste falo pra vocês. Agora eu vou passar um paninho aqui em tudo. Nessas gavetas aqui na cômoda. E aqui tá as roupas do bebê que eu falei que passei, ó. Esse balde cheio de roupa. Tudo passadinho que eu passei ontem. Aí eu não vou mostrar pra vocês essa vez organizando a não a cômoda. Porque das últimas duas vezes eu mostrei. Aí só eu mostro quando tiver tudo prontinho pra vocês verem como é que ficou a arrumação aqui, tá? Pronto, meus amores. Eu arrumei aqui a cômoda do bebê, tá? Arrumei aqui em cima também. Enchi aqui de fralda. Aqui o restante do pacote que tinha. Aí aqui também eu coloquei algodão. Olha aí que a tinta saiu. E aqui também coloquei cotonete. Aqui eu não coloquei nada. Aqui não tem nada pra colocar, tá? Ela ficou assim, ó. Uma limpadinha, né? Básica. A abertura do neném ficou assim. Aqui atrás é sunguinha, luvinha. E aqui babadou, toquinha. Aqui esse refio de sabonete líquido, pomadinha. Essa daqui foi que eu peguei no posto, ó. Aí alguns algodões ainda. Pelotinho, essas coisas. Meia, né? Isso aqui é as coisas de higiene, do banho. E aqui também nem paninhos, ó. Coeiros lá atrás. Coeiros. E aqui paninho de boca. Essa gaveta também, ó. Bórezinho. Manga curta, manga longa. Umas calças. Uma fãzinho, um shortinho. Tá meio vazia assim, porque eu tirei tudo que tava na cômoda. Eu tirei pra pôr pra lavar. Tá? Isso aqui foi tudo que eu tinha lavado a outra vez. Aí eu desvazi a cômoda. Vocês vão ver que a gaveta de baixo tá vazia. Não tem nada. Primeiro que eu tirei todos os bolos que não cabem nele. Tirei mais um saco de roupa. Então, todos os macacões. Falei errado. Tirei todos os macacões que não cabem mais nele. Então, ele só ficou com quatro macacões. O restante eu dei tudo. Porque já não tá cabendo mais nele. Aqui também ficou umas manta e toalha, ó. E aqui ficou duas cobertas, ó. Porque o restante eu pus tudo pra lavar, gente. Pus tudo. Tem uma máquina cheia de roupa pra me estender lá daqui a pouco já. E aqui, ó. Aqui é umas roupas que eu... Preciso ver o que eu vou fazer, mas acho que é pra doar também. Ali é um saquinho de sapatinho que eu tenho que botar pra lavar. Uma pomada do posto que eu tinha pegado. E aqui um sapato dele que ele tá usando ainda, tá? E é isso. Basicamente isso, gente. Olha aqui, ó. O que eu falei pra vocês. Foi as roupas que eu tirei, tá vendo? Esse saco aqui de roupa que eu tirei pra doar. Aí eu vou ver se eu mando mensagem pra menina pra ela vir buscar. Bom, meus amores. Outro dia eu vou aqui, tá bom? Eu estou passando aqui mesmo só pra finalizar esse vídeo. Que o vídeo já ficou enorme. Estou editando ele por aqui. Tu está fazendo aqui no banheiro, Camão Lerto? Gente, esse foi o vídeo, tá bom? É, desde já eu já vou dizendo que se alguém vier comentar coisas feias aqui, eu vou apagar o comentário, tá bom? É, tem muita gente que acha que tá aqui no meu canal, que tá na internet, que pode mandar na minha vida ou colocar... Tipo assim, eu sei que tem pessoas que gostam de dar opinião, né? Mas essas coisas não são opinião, não. Não são pessoas que gostam de mim e vêm comentar essas coisas, não. São pessoas que não gostam, que me acompanham. Então, se você comentar coisas feias aqui... Menina, não abre não! É por esse motivo que eu não quero ter mais filhos tão cedo, gente. É, se você vir comentar aqui, vai receber bloqueio. Vai ser bloqueado. Eu vou apagar o seu comentário sim, tá bom? Mas é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo, né? Finalizo ele muito feliz por não ter dado positivo. E agora eu sabia que não vai dar tão cedo, porque eu vou me cuidar 100% depois eu vou pôr o Dio, né? E é isso, gente, tá bom? Beijos pra vocês. Tchau e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.